Boa tarde a todos, queria agradecer a presença de vocês aqui, para a gente, bom, primeiro a representação do Thiago Cardoso, uma atleta que esteve conosco ano passado, uma atleta muito importante durante toda a campanha do Campeonato Paulista e da 7C, com a atuação do destaque nos Jogos Decisivos, também durante a campanha, obviamente, o Thiago, após o encerramento do Campeonato Paulista, nós tivemos uma oportunidade de conversar novamente, apareceu a oportunidade dele retornar, tivemos uma conversa com ele, com o agente dele e chegamos a um bom termo para que o Thiago pudesse retornar ao Botafogo e continuar escrevendo a sua história. Acho que é uma atleta que dispensa apresentações aqui, que com certeza vem para melhorar o nível do nosso grupo, dos nossos goleiros, principalmente, já está totalmente inserido aí no grupo, já trabalhando já há um bom tempo com o Kiko, com o Rodrigo, com o Danilo, com o João e com o Darley. E também apresentar o Vinícius, Vinícius que vem por empréstimo da Chapecoense, uma atleta com a base de cruzeiro, com uma experiência de Itália, de futebol italiano, está no Chapecoense desde 2017, né? 2018, perdão. E uma atleta que alia força e qualidade técnica da lateral esquerda, que desempenha muito bem as funções que o Roberto espera, tanto na fase defensiva como na fase ofensiva, de muita qualidade técnica. Também vem para nos ajudar nesse projeto importante do ano de 2019. Quero desejar com vocês dois as boas-vindas, desejar sucesso na conquista dos objetivos individuais e coletivos, né? Nós temos certeza que são dois atletas que vão agregar muito a esse grupo que já começou muito bem a servir. Bom... Obrigado. Tchau. Esses são vocês. Tchau. Vou fazer aqui esse produto que eu vou conseguir regular o som do carro, tá? Não, 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 não... Tiago, boa tarde, seja bem-vindo novamente ao Waterford, você teve uma história já escrita que depois teve um time que você considerava o maior, conseguiu acesso lá também, a pergunta é o seguinte, você volta para levar ou para a C&A, porque parece que você é um pé quente de ter acesso? Obrigado, creio que realmente o futebol é muito rápido que acontecem as coisas, realmente foi muito feliz ano passado com o Botafogo e a esperança e o desejo junto com todo o grupo, um grupo muito bom, muito qualificado, um ambiente maravilhoso e realmente o desejo é a gente colocar o Botafogo na C&A, com certeza, creio que todos juntos com o mesmo pensamento, como tem sido, a gente sabe que temos que batalhar cada partida, cada treinamento, então acho que vamos pensar nisso, vamos trabalhar pensando em, Deus quiser, colocar o botafogo na C&A. Tiago, boa tarde, você chega mais um correio do Botafogo, já tem o Dareia, o Rodrigo, o João, como você vê essa disputa para se titular no Botafogo? A gente, quando é contratado, no contrato não está escrito que a gente vai ser titular, mas eu creio que o importante é você se dedicar ao máximo, honrar a camisa do Botafogo em todos os momentos. Eu creio que, primeiramente, eu procuro dar o meu melhor para Deus, dando o melhor para Deus automaticamente, eu estou dando o melhor para o clube, para o torcedor, para a minha família, e a questão de ser titular ou não, isso, como professor, a gente só tem que dar o nosso máximo, né? De indicar o nosso trabalho a cada dia e, se tiver a oportunidade, você procurar ajudar da melhor maneira possível. A gente sabe que o Dareia está muito bem, a gente vai torcer para ele continuar assim, porque quando o time todo vai bem, a equipe vence, todos ficam felizes, o Venteado fica muito bom. Então, é importante a gente dar o nosso melhor, é isso que eu vou fazer, como tem sido feito e da minha chegada aqui em Berão, eu vou procurar dar o meu melhor sim. Tiago, boa tarde, bem-vindo de volta ao Botafogo. Lembrando um pouquinho do ano passado, no jogo do acerto, você saiu como um dos heróis pegando pênalti pela partida, não só aqui, mas também lá em João Pessoa. E, assim, qualquer torcedor imaginava que no ano seguinte, o Tiago, titular absoluto, ninguém mexeria nisso e tal, mas acabou surgindo essa proposta do Goiás. O gente levantou aqui, parece que foram dois jogos que você acabou fazendo pelo Goiás, se for mais, se for corrida, por favor. E você teve o Virasol esse ano, também não conseguiu ter uma sequência maior de jogos. Você se arrepende de alguma maneira, talvez, não ter continuado, feito toda a pré-temporada no Botafogo, disputado o Paulistão. De alguma maneira, você acha que você pode ter errado essa opção de ter saído, após aquela decisão e o acerto conquistado aqui? Não, eu não me arrependo, até porque, o Goiás fala que Deus realiza o desejo do nosso coração. Então, eu creio que o meu trabalho, no ano passado, foi muito bem feito. Eu creio que, dentro das rolês do Brasil, o Goiás era o corporal de Jardim Cardoso. O empresário veio, conversou com o presidente, tudo, e deu certo para ele, para o Goiás. Joguei duas partidas, o jogo do acesso, graças a Deus, e o último jogo em casa. Então, para o atleta, para o profissional, isso é muito importante. Eu creio que eu dei o meu melhor aqui no Botafogo, estudando novamente. Eu creio proposta. Eu não estou aqui à toa, eu creio que é um proposta de eu estar novamente em Ribeirão, no Botafogo. Tive vontade de comer a sol. Infelizmente, não atuí bastante, devido às lesões. Mas, o que me marcou bastante foi a diretoria, né? De perder, acho que umas 10, 10 pessoas ou mais. E todos me cumprimentaram muito bem, sabe? Aquilo que me marcou, foi bastante gratificante. Eu creio que isso também cooperou para que eu estivesse aqui hoje. Que eu ficaria um cumprimento sincero das pessoas que estavam ali. Não vou nem colocar a mão, porque era tanta gente. Falei para minha esposa, para um empresário. Então, eu creio que, antes de pensar nas coisas boas, eu creio que eu pude cooperar no passado. Fez com que eu estivesse aqui novamente, com certeza. E agora eu vou pular para frente, trabalhar no dia a dia. Focar a cada dia no trabalho, para que a gente possa ter sucesso novamente. E colocar, se Deus quiser, o Botafogo numa grande série A. Bom, Thiago, como você mesmo disse, no palestão foram poucas oportunidades por conta de lesão. Como que o Thiago está fisicamente para a série B? Está a 100%? Está pronto para o jogo? Estou pronto, estou à disposição. Cheguei realmente bem abaixo da minha parte física. Até porque eu passei 46 dias, mais ou menos, me recuperando de uma lesão. Uma semana que eu estava à volta do nosso trabalho, trabalhei uma semana lá no Mirassol. Uma semana depois eu estava aqui. Então, clinicamente estou bem. Fisicamente, tecnicamente. Eu creio que é mais a questão mesmo de continuar crescendo. A gente nunca pode achar que está bom a nossa parte técnica, física. A gente está sempre procurando crescer. Mas eu estou bem, graças a Deus, para estar ajudando a todos da melhor maneira possível. Então, você chega num time que tem uma defesa positiva, tem um gol sofrido. Está a 225 minutos sem sofrer nenhum gol. Isso se conta só ao tempo regulamentar. E o goleiro vem de fase. Como que você pensa e qual é a responsabilidade de entrar num time, se tiver oportunidade, que tem esse desempenho dentro do campeonato brasileiro da CEP? Eu creio que, por tudo que Deus já me ajudou a passar por situações, eu creio que a gente tem que estar sempre preparado para quando surgir uma oportunidade é o melhor. A gente fica feliz por esse momento do Botafogo, do Darbley. Então, a gente fica feliz e só tem que torcer e continuar trabalhando. A gente sabe que quando a equipe vence, todos que estão no grupo também se sentem vencedores. Isso aí, a gente fica feliz que a gente possa manter essa qualidade que a equipe está tendo de levar poucos gols. Eu acho que isso é importantíssimo. E também torcer para os nossos atacantes, o pessoal da FENTA que a gente faz, para que a gente conquista todas as vitórias que, de pouquinho em pouquinho, de degrau em degrau, a gente vai conquistar o nosso objetivo. Tiago, duas e uma rápidas. Essa questão das lesões que você teve esse ano, você tem também algumas, durante o Paulistão principalmente, que era no Botafogo no ano passado e tal. Esse é um fator que você gostaria de talvez ficar sem medo no passado, para ter uma sequência maior? Seria um tipo de encontro que eu ajudo que todo jogador queira também. e a segunda também. Se no ano passado o seu sonho era jogar no Goiás, qual que é o seu sonho agora, depois que você concretizou esse sonho no ano passado? A questão da lesão é chata realmente. Eu creio que no ano passado, acho que era o tempo de inatividade que realmente atrapalha bastante. Foi o que fez com que eu sofresse um pouquinho no ano passado quando eu cheguei, mas foi tranquilo. Foi uma questão de precaução para não ter uma lesão mais grave. E esse ano foi devido ao tempo de trabalho muito longo. Eu me apresentava no Botafogo em 2017, já estava um mês e pouco trabalhando forte, me preparando para onde Deus me colocasse, foi o Botafogo. Depois fui para o Goiás. Então foi, se não me engano, um ano e dois meses direto sem parar. Quando eu estava apenas com 18 dias de festa, eu me apresentei no Mirasol. Então eu acho que a carga realmente foi muito forte. Mas eu creio que ficou no passado, me preparando bem desde quando eu cheguei aqui no Botafogo. Então eu creio que a questão de lesão realmente é chata, mas eu creio que ficou no passado. E a questão de sonho, de desejo, eu acho que graças a Deus por tudo que eu passei. E vamos esperar o melhor do Senhor aqui no Botafogo, que a gente possa conquistar realmente mais um acesso e Deus quiser permanecer aqui por muito tempo. para o Vinicius agora. Boa tarde, Vinicius, bem-vindo ao Botafogo. Você construiu sua carreira na Europa. Disputou muitos clubes no campeonato italiano e chegou ao Botafogo com experiência na Europa, na Série A do Campeonato Brasileiro. O que te motivou a vir para o Botafogo disputar o CD? Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar vestindo essa camisa do Ponte. Começou jogadores como Sócrates, Jair, né? Jogadores de classe mundial. O que me motivou realmente foi a ligação que recebi dos diretores do Gustavo, né? Que é um cara que tem uma visão de futebol muito moderna, que tem um projeto muito interessante para o Botafogo esse ano. Juntamente também o professor Cavalo também me ligou. As pessoas são na rede de contato comigo. O Léo também. Então, eu quero fazer parte desse projeto, né? Acho que a gente está na vida para buscar desafios. Eu vou receber esse Série B e Série A, mas eu tenho que estar aqui porque eu quero estar aqui e quero fazer esse projeto com essa camisa. Então, como eu falei, desde o primeiro momento o objetivo sempre foi o acesso e a gente vai trabalhar bastante para conseguir. Você é um terceiro jogador que veio da Chape para o Botafogo. Quer dizer, você já tem um bom vestiário aqui há alguns meses. Então, o Botafogo teve um lateral esquerdo parado, ele se firmado nas últimas partidas, passou por um período difícil. Como que você acha que vai ser? Mas agora se firmou, né? E como que você acha que vai ser essa disputa entre você e o Pará? Porque você é a única sombra que o Pará tem na lateral esquerda. É uma disputa direta mesmo. Entre você e como que você acha que vai ser esse confronto? Ah, não conflito. Não, claro, concorrente aqui. É, concorrente é natural. Acredito que um clube que ao mede a coisa grande tem que ter concorrente. Então, eu vou... No parlamento quero jogar, quero me sentir importante aqui. E por respeito, como companheiro, como jogador, mas vou procurar um espaço dentro do Botafogo. Bom, Crisus, bem lindo, boa tarde. Até um pouco sobre essa questão também. Você estava mostrando o seu espaço também na Chapecoense. E queria que você falasse sobre esse ano pra você. Como é que foi o seu aproveitamento? As chances que você teve na Chapecoense? E se... Essa questão mesmo física, de ritmo de jogo, como você está, se caso no futuro já mais imediato, já mais próximo, tiver uma oportunidade para brigar de fato com o Pará? Você já está pronto, já está preparado? Já, é... Nesse início de 2018, né? Eu fiz apenas quatro partidas, né? Falando com a Chapecoense, desculpa. Mas se eu não me dar uma última partida, foi o ponto clássico contra Havaí, dentro de casa, meado de abril. Então, muito menos de um mês. Eu me sinto preparado, mentalmente, fisicamente, né? A gente é óbvio, a gente está, né? A ansiedade de estrear a Copaense. Mas eu não vejo a hora de estar dentro de campo, tá? Juntamente com meus companheiros, tá? Ajudando aí essa... Essa arrancada aí, antes da porta da Copa América, que vai ser importante pra nós. Vinícius, por conta da sua carreira na Europa, a construção da sua carreira na Europa, muitos treinadores acabam e vão conhecendo o seu futebol. Então, sabe aí, de quem é o Vinícius? Quais são suas características? E o que o treinador pantofoguense pode esperar de você pra se servir? Então... Hoje em dia, no Brasil, né? Na época que eu fui vendido do Cruzeiro, eu não tinha nem estreado um profissional ainda, com 19 anos de palazzo. Então... As minhas características são até o ofensivo, mas sei... Lá na Itália eles falam muito box to box, né? Que é o lateral que faz... Tanto a fase ofensiva como a defensiva. Cresci muito, né? Obviamente, jogar o campeonato italiano, né? Campeonato totalmente disputado. Aprendi com muitos treinadores. Filosofia... Filosofia de trabalho, né? Que na Europa eles utilizam muito isso. Então... O que pode esperar de mim é... É um lateral que eu sei, é um lateral que faz o box to box, né? Eu uso muito a parte física, né? Porque o jogador tá sempre correndo, sempre... Buscando lutar, ajudando... Tanto na parte ofensiva como na defensiva. Então... É isso que o torcedor pode esperar de mim.